Você odiava a Luna? Odiava. Eu não suporto olhar para o filho dela. E qual o motivo de tanto ódio? Eu amava a Luna. Você? Quando a Luna veio para a cidade, eu me apaixonei por ela. Muito boa tarde. Boas tardes. Quem é o senhor? Desculpa, eu a vi na igreja. Mudou-se recentemente para a cidade, não foi? Bem, eu quis conhecê-la para conversarmos melhor. Você é muito bonita. Sinto muito, mas é casado. Não temos nada a conversar. Não temos nada a conversar. É paixão instantânea. Fiz de tudo para me aproximar dela, mas eu já era casado. Por ela eu teria feito loucuras. Talvez até tivesse me transformado em um homem melhor. Mas o que a Luna tinha que era capaz de encantar as pessoas? Você, Raul, apaixonado. Ela era especial. Mas quando ela se casou com o Rafael, foi um golpe. Teve alguma coisa com a Luna? Um homem como você não se apaixonaria a troco de nada. Ah, como eu gostaria de saber que a Luna não era santa como todos pensam. Diga, Raul. Diga, Raul. Teve alguma coisa com a Luna? Eu bem que tentei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz aqui? Eu não suporto mais ficar longe de você. Eu faço qualquer coisa para ficarmos juntos. Raul, eu me casei. Eu vou ter um filho do Rafael. É esse bebê que está atrapalhando? Não. Eu amo o Rafael. Eu sempre vou amar. Nunca mais toque em mim. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Você. Você e a sua família. Eu vou pagar caro por isso. Eu vou pagar caro por isso. Eu nunca amei Olivia, nunca amei ninguém. Só amei a Luna. E justamente ela não pôde ter. Porque ela não quis. Esse ódio me envenena até hoje. Por isso quer destruir o Rafael. Tomar o dinheiro dele. O Rafael sempre conquistou tudo o que queria. Eu tenho inveja dele, Cristina. De tudo o que ele teve. E de tudo o que ele tem. Agora está explicado por que não suporta ver o filho do Rafael e da Luna com a sua filha. Eu não vou aceitar esse namoro nunca. Eu fingi que aceitei para enganar o Rafael. Eu não quero ver o Felipe e a Mirella juntos. Cristina, eu quero que você me ajude a separá-los. Se é tão importante para você, Raul, eu o ajudarei. Mas terá que me ajudar a expulsar a Serena da cidade. Fique tranquilo, Raul. Descobrirei uma maneira de separar o Felipe... ... da Mirella. ...